Em Washington, na Casa Branca, Michelle Obama recebeu várias crianças num evento anual para assinalar a importância dos jardins. A ideia da Primeira Dama era realizar o evento ao ar livre, no jardim da Casa Branca, mas a chuva obrigou a mudar os planos e o encontro teve de ser dentro de casa. O evento faz parte de uma campanha para incentivar a criação de milhões de espaços verdes. O evento faz parte de uma criação de milhões de espaços verdes.